E aí moleque, olha a cara desse sem vergonha aí, olha, deixa eu abrir. E aí pai, beleza pai? Ah pai, ah moleque sem vergonha. Tem que fechar né pai? Vai nós aqui na nossa estradinha, vai aqui, senti da nossa casa da roça aqui, você vai postar esses vídeos no youtube? Eu vou colocar no youtube, olha pra cá, dá um tchauzinho aí ó, e aí moleque, olha meu molequinho velho aqui, olha esse sem vergonha, olha o zoião dele ó, e aí moleque descarado. É bom fazer um vídeo lá nele, assim, naquela rua lá cheio assim de bola. Você gosta de papai? Gosta? Você gosta de papai? Aham. Gosta? Ah moleque descarado. E foi mesmo, você tropeçou aí foi? Não, o mal vai ter bem na minha pepurrilha, meu deus, você mais sabe do que tudo. Hum? O que é mesmo, moço? Hum? Não vai passar ali agora, os cachorros vão morder nós, não vai não? Hã? É o que? O que? Os cachorros. Você não tem medo não? Eu não. Eu tenho. Eu passei com um bolo com uma pedra na mão. Hum? Eu passei com um bolo com uma pedra na mão, só que... Eles enfrentam você? Não. Hã? Eu pensei que ele ia jogar a pedra. Você pensou? Não. Eu fingi que ele ia jogar a pedra. Tem que ter cuidado, senão ele se morde a gente. Opa...